E aí galera que curtiu a aventura beleza gente eu vou filmar para vocês os carros doideira de uns quadriciclo e motoqueiro é para inclusive até passar aqui já a marca deles aqui vou passar aqui voado levou então que espera na história de cima e você para eles aqui viu e onde começa aí assistir o vídeo é dá um like e curte compartilhou e comenta e se inscreve no canal aí galera eu achei já vem para ver o seu motor que vem aí tá chegando tá chegando parece que já vem né velho olha só estriba só o rosto do motor aí ó e oi 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 as instance das oi 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 vamos lá por favor É! Wow! Se inscreva no canal aí galera Muitas missões Muitas missões E aí Hoje eu vou bater com o meu avião. Aí você está na metadeira. Está perto de ficar fora dão? Estou? Quem é esse? Olha aí, mano, os bugues, hein, né, aí? Puxa, comenta, compartilha aí, galera. Os caras estão capuzados, galera. Os caras estão capuzados. 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 Os caras estão capuzados.